Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Canal do Nupack Episódio 2 Surge uma nova temporada Em pleno cenário pandêmico, foi necessário ajustar as atividades de pesquisa e, no momento mais crítico, o líder do Nupack, mestre Jedi Nathaniel Gomes, trouxe a proposta de fazer um canal acadêmico para falar de quadrinhos democraticamente. Os leitores, os pesquisadores e os artistas das histórias em quadrinhos fizeram parte da trajetória do canal, criando um espaço e um acervo únicos. Agora o desafio é dar um passo adiante nessa jornada para trazer mais pessoas para o lado da força dos quadrinhos. HQ, gibi ou quadrinhos Esses são alguns dos nomes dessa manifestação de linguagem considerada... A nona arte 4 de maio May the 4th be with you Que a força esteja com cada um de vocês E aí E aí E aí E aí Obrigado.